Foz do Iguaçu vive um momento de preocupação com a fragilidade das únicas duas sedes do Conselho Tutelar na cidade. São estruturas sucateadas que estão vulneráveis aos bandidos. Prova disso nós mostramos nessa segunda aqui no Estádio Alerta, viu? Bandidos entraram e fizeram a maior bagunça no local. A questão é que quem trabalha nos dois locais aprendeu a conviver com a insegurança, o que, claro, não deveria acontecer. Uma segurança mascarada. A cerca elétrica não funciona, o alarme também não, e não tem nem câmera de segurança. Hoje a gente vive aqui num descaso, né? Nós não temos nenhuma segurança, é tudo aparente. No último fim de semana, criminosos invadiram a sede do Conselho, no centro de Foz do Iguaçu. Eles levaram uma televisão, um aparelho de DVD, celulares e equipamentos de informática. E também colocaram fogo em vários documentos, alguns de determinações judiciais e até sigilosos. Foi bem estranho a forma como reviraram os papéis, como se estivessem procurando alguma coisa. Reviraram gavetas, armários, documentos em geral, né? Então foi como se realmente vieram atrás de algo específico. Os criminosos também levaram o relógio da energia elétrica do prédio do Conselho. Eles subiram no poste, cortaram os fios e depois conseguiram levar o equipamento. A energia elétrica só foi restabelecida na segunda-feira à tarde. O caso ainda está sendo investigado pela polícia, que até agora não tem pistas dos criminosos. Já os conselheiros trabalham com medo. A gente é constantemente ameaçados. Ameaçados de morte, ameaçados de que vão nos dar uma surra, nos quebrar, vão nos matar, né? Isso é... frequentemente acontece. Foz do Iguaçu tem dois conselhos tutelares. Um que fica no centro da cidade e atende toda a região sul e outro que fica na Vila A, responsável pela região norte. Cada um conta com cinco conselheiros. A Pâmela, que está nessa profissão há seis anos, conta que ameaças fazem parte da rotina dela. Nós temos vários episódios. Um deles foi quando entraram aqui na sede do Conselho Tutelar, especificamente na minha sala. E acabaram quebrando toda a minha sala, rasgando meus documentos. Já chegaram a ameaçar, dizendo que tudo que eu estava fazendo para aquela família... É... por não entender o processo mesmo de aplicação de medidas de proteção, que o meu filho sofreria com isso. Ou, né, falas dessa maneira. Nenhum dos dois prédios do Conselho Tutelar tem hoje uma segurança preventiva. A Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, que seria responsável por cuidar dos prédios públicos, também não tem efetivo suficiente. A demanda é reprimida. Chegamos a ter 350 guardas. Hoje nós estamos com 232 com o falecimento da colega no domingo. E nós temos que atender as regionais, vídeo monitoramento. Sentimos não poder ter um guarda ou um agente patrimonial em cada local. Infelizmente, hoje nós temos que atender a demanda por solicitação. Nossa estrutura aqui já é mínima e a gente precisa cuidar dela. E a gente precisa cuidar da nossa segurança, da estrutura e das pessoas que estão aqui também prestando o serviço ao Conselho Tutelar. Quem perde com tudo isso é o cidadão de bem, o contribuinte que tem que ficar reformando obra que já foi paga, porque é prédio público que está sendo utilizado, dois locais de atendimento que já não tem a melhor das condições, invadidos dessa forma, insegurança para quem vive no local, trabalhadores que estão no exercício da profissão e que sentem medo de estar ali e que desenvolvem um papel fundamental, principalmente para a cidade de Foz do Iguaçu, nesse porte que tem uma cidade turística, que tem que atender os seus moradores, mas que eventualmente também faz atendimento a outros visitantes. É uma das cidades mais turísticas do Brasil e recebe, inclusive, visitantes de tantos outros países, de gente de todo canto do mundo. É vergonhosa essa situação. A guarda respondendo que não tem condição de deixar alguém 24 horas por dia ali, um guarda, por exemplo, em cada Conselho Tutelar. Enquanto isso, o que a gente faz? Polícia Militar será que consegue reforçar aí o patrulhamento para fazer uma ronda ostensiva e tentar evitar novos danos, novos danos ao patrimônio público e também trazer mais sensação de segurança. Polícia Civil também tem que ter o compromisso de responder e investigar agora quem são os bandidos, porque aqui não é vândalo, não é nada disso não, tá? Além da estrutura estar sucateada, quando os vândalos, eles invadem também, vem a sensação de insegurança e são criminosos. Criminoso tem que ser punido no rigor da lei. E aí é a Polícia Judiciária, nesse caso, puxando a orelha da Polícia Civil.